Fala, pessoal! Estamos aqui de volta pra tirar mais um pouco daquelas dúvidas que sempre surgem na nossa cabeça, principalmente aí na nossa caminhada do aprendizado dentro da faculdade, da universidade, no EAD. Não importa, a gente sempre fica com aquelas dúvidas e queremos entender por que que tem certas atividades, por que que certas coisas não tem, outros tem. E vamos entender hoje sobre a tal da curricularização da extensão. Eu não entendi o que ele falou. O que é isso, professor? Ou podemos trocar por atividade curricular extensionista? Ih, rapaz... Piorou, né? Projeto de extensão. Hum, será que nós precisamos desse projeto de extensão pegar e pensar? Não, a extensão é de 2 metros. Eu preciso fazer agora uma de 5 metros. Não, gente, não é dessa extensão que eu estou falando, apesar dessa daí também ser bastante útil. O que eu quero falar com vocês é a respeito de uma normativa que é uma obrigatoriedade desde 2023. As faculdades tiveram que se adaptar pra colocar dentro da sua grade curricular a questão da extensão. Mas o que é extensão? O que é esse projeto de extensão? Pra que que serve? Dentro aqui, por exemplo, da Unifatest, nós utilizamos Atividade Curricular Extensionista, ou ACE, ACE, como você preferir chamar. E eu quero explicar pra vocês o porquê ela está na sua grade curricular e porquê que você precisa fazer isso. E, se não, meus queridos, vocês não têm a formação completa e o MEC exige que seja feito. Mas eu vou explicar o que é, como funciona e porquê que tem que ser feito e quem tem que fazer isso. Mas antes de eu falar disso, né, gente? Antes de eu trazer, porque eu sempre estou trazendo e salando as dúvidas de vocês. O que você vai fazer? Se inscreva aqui no canal, é isso mesmo. Deixa aquele like se você gostou do vídeo. Aproveita, ativa o sininho de notificações aí. Todo vídeo novo, toda live nova que chegar aqui, você já recebe. Não pode perder, né? Quita no Café, Talk Show, que sempre está aqui, é disponível pra vocês. Aproveita, pessoal, dá uma navegada aí na descrição do vídeo. Eu sempre deixo na descrição aí pra vocês. Telegram, WhatsApp, Instagram, tá tudo aí. Outro canal do YouTube, tá tudo aí pra vocês, pra vocês não perderem nada. Então segue lá, ó, aqui embaixo, arroba vasnaminha no Instagram. Gostou? Faz uma print, marca lá no Stores. Também corre lá, ó, arroba vasnaminha no Telegram. E aí você não perde nenhuma novidade. Mas sem mais delongas, vamos falar logo a respeito dessa questão da atividade curricular extensionista ou curricularização da extensão. Vem comigo. Muito bem, pessoal, vamos entender de uma vez por todas o que é essa questão da extensão. A extensão universitária é algo, é uma atividade que ela visa fazer a integração entre o mundo acadêmico e a sociedade. Ou seja, os projetos de extensão, ou a própria curricularização da extensão, visa que algo seja feito em prol de um envolvimento dos discentes, ou seja, os alunos, e também a comunidade, as pessoas. Então, pra que haja realmente isso, é preciso que haja essa participação da sociedade nesse projeto. Se você desenvolver o projeto e fazer uma atividade onde não tem a participação da sociedade, não é extensão. Ela pode ser ensino, pode ser até de pesquisa, mas ela não é extensão. Pra ser uma atividade de extensão, ela precisa ter essa questão. Então, alunos, faculdade e sociedade. Beleza? Então já tiramos aqui a primeira dúvida. Bom, mas muito bem, talvez você vá olhar na sua grade curricular e lá está a disciplina agora dentro da matriz de extensão. No caso da Unifateste, a CE, Atividade Curricular Extensionista. Cada faculdade, às vezes, pode ter um nome diferente, mas é a questão da curricularização da extensão. Ou seja, 10% da matriz, da gargourária do curso, da matriz curricular do curso, precisa ser voltada para a extensão. Então, algumas faculdades estão fazendo o quê? Cada ano do curso, ou cada módulo, no caso aí, é cada ano mesmo, colocam um projeto de extensão. Se o curso é de 4 anos, você terá que fazer 4 projetos de extensão, um por ano. Se o curso é de 2 anos, 2 projetos. Então, esse é o ponto-chave. E é obrigatório. Tem que ser feito. Alunos que se matricularam a partir de janeiro de 2023, tem que fazer. Então, se você está fazendo um curso que você se matriculou em 2022, fique tranquilo, você não tem que fazer porque sua grade não foi mudada para adaptar. Você vai terminar o seu curso sem que haja o projeto de extensão dentro da sua matriz. Pronto. Já saiu de mais uma dúvida. Mas, se você se matriculou para a turma de 2023 em qualquer faculdade, é obrigatório para todos os cursos os projetos de extensão. Ou seja, curricularizou a extensão. Mas, para que eu tenho que fazer? O que tem que ser? E qual a importância de se fazer um projeto de extensão? Bom, gente, a resolução do CNE, número 7, tá? Número 7 ali, do CNE, de 18 de dezembro de 2018, estabelece que as instituições precisam se adequar até o final ali de 2022. No caso, era 2021, mas devido à questão pandemia e tal, estenderam o prazo e ficou até final de 2022. Então, todas as IEs precisam ter. Eu sou avaliador do MEC, é uma das coisas que... Primeira coisa que eu vou olhar, se eu vou fazer uma autorização, reconhecimento de curso numa instituição e não há a curricularização da extensão, esse curso não será reconhecido, porque é uma obrigatoriedade. Tem que ter. Então, não é a faculdade, tá, gente, que inventou que agora precisa ter esse projeto de extensão. Não. Isso é uma exigência do MEC. Todas as instituições precisam ter. E como funciona o projeto de extensão? O projeto de extensão, como eu disse no começo do vídeo, vai ser um projeto que vai ter uma união entre os alunos e a sociedade, participação da sociedade. Mas o que eu preciso fazer? Vale nota? Sim, vale nota. Faz parte da minha formação? Sim. Sem fazer, você não tem o seu diploma. Você não se forma. É uma obrigatoriedade. E se você não fizer, você reprova nessa disciplina. Beleza? Então, tem que ser feito. Mas, o que é, pra que é que eu faço, mas vamos ser mais específicos. Um exemplo do que eu posso fazer pra dentro de uma atividade extensionista que sirva nesse propósito. Por exemplo, vocês vão perceber que cada instituição tem a sua regra. Mas, aqui na Unifatest, nós temos lá a ACE de inclusão, a ACE de sustentabilidade, a ACE de cultura. E, beleza, cada um abordando alguns temas. O tema central, vamos pensar aí a de sustentabilidade. O tema central é buscar questões, as organizações, o setor público, as cidades. Qual é a preocupação com a questão sustentável? Pensando em meio ambiente, pensando em questão de coleta seletiva. Se eu pensar em inclusão, então, de que maneira eu estou me preocupando com as minorias, com a inclusão dessas minorias, com quem não tem acesso facilitado à educação, por exemplo? Então, perceba, esses são os assuntos pertinentes aí em torno. Muito bem, mas até então eu não estou fazendo extensão. É parte teórica. Vamos pensar aqui na de inclusão. Um exemplo, tá? Vamos supor que o projeto está lá e a instituição pede pra você fazer um projeto ali e fazer uma atividade onde haja a participação da comunidade. Um exemplo, você está fazendo um curso de marketing, por exemplo. Ou está fazendo licenciaturas, de maneira geral. Ou está fazendo engenharias, não importa. Você pode fazer um curso de preparação ou um curso de formação para pessoas de baixa renda. Você vai fazer esse projeto, vai ter uma listinha de chamada, você vai oferecer esse curso, podendo ser presencial esse curso, podendo ser online, você está oferecendo esse curso. Não tem problema. Mas você fez um projetinho, participou, viu qual é a disciplina e fez um trabalho extensionista, onde você está oferecendo um curso para a comunidade. Ah, de sustentabilidade. Por exemplo, eu posso fazer uma pesquisa, onde eu faço, pode ser online a pesquisa, com a comunidade, onde eu faço um levantamento para verificar a coleta seletiva, se ela está com qualidade ou não. Quantas pessoas do bairro onde eu moro fazem separação do lixo reciclável, e com isso você vai ter a participação da comunidade, você vai levantar dados e vai poder até apresentar possíveis soluções. Você pode até perguntar na pesquisa quais seriam as indicações ou que soluções as pessoas dariam para resolver o problema da coleta seletiva, por exemplo. Você pode fazer, por exemplo, na área de tecnologia, um projeto ali participando de recolhimento junto a algum órgão, recolhimento do lixo tecnológico, baterias e tudo mais. Ou seja, gente, tem várias formas de você fazer o projeto de extensão envolvendo a sociedade. Não necessariamente você vai ter que estar fisicamente no local, mas se você tem que oferecer algo que a comunidade vai participar, mesmo que seja online. Ah, você vai oferecer um curso, uma consultoria. Por exemplo, você pode dar uma consultoria de como fazer currículo, e aí a sociedade vai participar, é um projeto de inclusão. Por que não? Está dentro da CEA de inclusão. Se você pensar em acessibilidade, por exemplo, a questão é que você pode fazer um levantamento no seu bairro quantas ruas têm acesso para cadeirantes. Você pode fazer uma pesquisa com a comunidade e apresentar possíveis soluções, mas tem que ter a participação. Você tem que oferecer uma real solução para essa comunidade. Você tem que oferecer algo que vai trazer algum benefício real, um benefício ali que seja perceptível para a sociedade. Por isso que eu falo de acessibilidade, sustentabilidade, acolhimento de lixo, projeto de rampa específica, cursos, consultorias, ajudas específicas na área da educação. Ou seja, aí tem uma infinidade. Se você for no próprio Google, tem uma imensidão de projetos. Você pode procurar extensão universitária, exemplos. Tem um monte, gente. Tem um monte de exemplos. Então você pode escolher um caminho e dentro da CEA específica, Então, por exemplo, se for de inclusão, quais são tópicos específicos que eu posso trazer para dentro da inclusão? Sustentabilidade, o que eu posso fazer? Cultural, o que eu posso fazer? Ou seja, tem como você fazer um trabalho muito legal e que vá ter essa interação da comunidade com você. Ou através de uma pesquisa, ou preenchendo alguma informação em algum formulário eletrônico, onde você vai apresentar ali o relatório desse formulário. Essa é a ideia, gente. Ah, professor Fábio, mas eu não gostei disso. Eu não sabia que eu tinha que fazer isso. Ah, eu achei que era tudo... Eu só estudava de casa, por exemplo, no EAD. Pois é, meu caro, mas não é assim. Entendam que um curso EAD, ele foi totalmente online enquanto estava havendo a pandemia. Acabou a pandemia, você tem algumas coisas que precisam ter a sua ação. A questão da extensão não é diferente. Você precisa fazer um projeto, você precisa participar desse projeto e tem que haver participação da comunidade. Não é a faculdade que está inventando, é exigência para que você tenha uma formação de qualidade. Então você precisa pensar nessa participação. E quando você vai para campo, quando você apresenta essas soluções, faz pesquisa, isso fomenta a sua participação na sociedade, você entende melhor a realidade no qual você está inserido e isso traz muitos benefícios para a sua formação e para o local onde você está ou para a sociedade à sua volta. Bom, gente, eu espero que com esse vídeo vocês tenham entendido então o que é curricularização da extensão e por que você precisa fazer isso. É uma normativa do MEC, é exigência, você precisa fazer. E a grande questão é que trabalho você pode fazer ou que tipo de ação você pode fazer para trazer benefícios para a sociedade, para o seu bairro, para a empresa que você trabalha, alguma coisa que você vai envolver pessoas de fora da faculdade. Esse é o ponto. Exemplos, eu disse, você pode pesquisar em diversos lugares. Ah, mas eu ainda estou com dúvida, professor Fábio, eu não entendi como que eu vou fazer. Quando chegar a disciplina, você pode acionar ali o seu tutor que ele vai ajudar você a sanar essas dúvidas e tenho certeza que você vai desenvolver uma atividade com excelência. E não tem nenhuma dificuldade, gente. O que nós temos que entender é que para a nossa formação acadêmica é fundamental que eu busque cada vez mais conhecimento. Espero ter ajudado vocês a compreender o porquê que essa disciplina existe e porquê que você tem que fazer. Estou à disposição, coloquem aí nos comentários qualquer dúvida que ficou, que a gente pode trazer um novo vídeo sem nenhum problema. A ideia é que a gente possa ir sanando e resolvendo essas dúvidas de vocês. Então, que você tenha sucesso na sua caminhada de aprendizado. Um grande abraço no coração e nos vemos no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho